Talvez você tenha que trocar as rodas da miniatura por outras, ou porque tem mais novas, ou porque tem mais bonitas, ou as originais não atendem o projeto de customização. Pode ser que você dê sorte trocando os fundos das miniaturas e eles se encaixem de forma perfeita e o problema está resolvido. Ou pode ser que não, porque apesar do mesmo carro, o mesmo chassis, as caixas de rodas não se encaixam. Na carroceria. Então os chassis não servem um para o outro e também não podem ser adaptados. Há uma grande chance de, ao retirar as rodas, danificar as mesmas e acabar por perder a substituta e perder as originais, quebrando ou fraturando os encaixas, porque na maioria das vezes, elas são muito agarradas aos eixos e não saem com facilidade. Tem um tempinho de 5 minutos para ouvir uma dica? Como retirar as rodas sem danificar e de forma fácil e rápida. É uma dica para quem tem pouco tempo de estrada, mas que sofre com esse problema. Vamos lá. A primeira coisa a fazer é retirar os pneus, porque eles não podem participar desse procedimento, para que não se estraguem e não se encaixem com firmeza depois. Então retire todos os pneus de borracha. Agora, ferva água suficiente para mergulhar o eixo das rodas. E se for um caminhão trocado, os dois eixos traseiros apenas. E na hora do dianteiro, esvazie o recipiente, deixando o suficiente para mergulhar o eixo dianteiro. Agora, mergulhe o eixo do recipiente com água fervida, exatamente na altura desses eixos e rodas, por 2 a 3 minutos. E, se ainda estiver muito resistente, mais um minutinho no banho de água fervente. Repare como as rodas estão bem encaixadas e não afolga entre o eixo e o encaixe da roda. Retire os chassis da água e, com um alicate de bico fino e redondo, pressione nas bordas da roda e da caixa de roda, empurrando o bico do alicate para baixo, forçando a entrada dele entre a roda e a caixa de roda. Repare que a descida do alicate abriu uma lacuna entre a roda e a caixa de roda. Posicione o bico do alicate entre a caixa e o encaixe da roda e empurre o bico do alicate para baixo, pressionando o encaixe e a roda na caixa de rodas. E veja que a roda mais fraca cairá. Examine e note que não há danos em nenhuma das rodas. Então, recapitulando. Primeiro, retire os pneus. Ferva a água. Aguarde no banho fervente de 2 a 3 minutos. Pressione o alicate de bico redondo entre a lateral da roda e da caixa de rodas para afastar o encaixe da roda da caixa. Pressione o bico do alicate entre o encaixe da roda e a caixa de roda empurrando para baixo e pronto. Roda solta. E para recolocar a roda de volta no lugar? O processo é exatamente o mesmo, porém você só vai colocar na água fervente as rodas. Aguarde no banho fervente de 2 a 3 minutos. Enquanto as rodas estão no banho fervente, monte o sacis com o eixo e apoie as rodas, que tem o eixo, né? Em uma superfície plana e resistente. É o tempo suficiente para retirar as rodas que estão na água fervendo. Recoloque as rodas no eixo, fazendo a pressão necessária para que entrem. E feito isso, repare se estão rodando livremente. As rodas, às vezes, descem demais e travam nos sacis. Aí é só afastar um pouquinho com o bico do alicate para liberar as rodas da parede, da caixa, e que girem livremente. Então, recapitulando a recolocação das rodas, Mergulhe a roda na água fervente. Enquanto estiver mergulhada, monte os eixos nos sacis e apoie uma superfície plana e firme. Feito isso, retire as rodas do calor e encaixe nos eixos que montou. E pronto! As rodas estão trocadas e sem danos à miniatura. Não estão amassadas, não estão quebradas, não estão fraturadas. Mais um aviso para você. Não mergulhe o carro para retirar os vidros dele com essa técnica, porque você vai deformar todos os vidrinhos com água fervendo. Isso só serve para as rodas. Gravou? E coloque os pneus de borracha de volta às rodas. Espero que tenha sido útil a dica das rodas. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, que é a melhor maneira de demonstrar que gostou do conteúdo e ajudar o canal. Então, fique com Deus, tenha uma semana suave e tranquila. E até a próxima postagem, se ele assim quiser e permitir. E até a próxima postagem, se ele assim quiser.